Boa noite. Quatro trabalhadores brasileiros são necessários para atingir a produtividade de um norte-americano. A distância, que vem se acentuando e está próxima da do nível dos anos 50, reflete o baixo nível educacional do Brasil, a falta de qualificação da mão de obra, os gargalos da infraestrutura e os poucos investimentos em inovação e tecnologia do país. Esses dados são do Conference Board, organização americana que reúne cerca de 1.200 empresas públicas e privadas de 60 países e pesquisadores. Qual é a relação disso com a desigualdade social no país? Num momento de crise, em que o desemprego chega a 8% no último trimestre, como reverte-se esse diagnóstico? A mesa está formada e o nosso debate sobre a qualificação da mão de obra do trabalhador brasileiro começa agora. Para debater esse assunto, o programa de hoje convidou especialistas que estão aqui conosco na bancada. São eles a mestre em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina, Silvanira Schaefer. Também está conosco o diretor de Educação Profissional do SENAC de Santa Catarina, Ivan Eco. E a reitora do Instituto Federal de Santa Catarina, do IFSC, professora Maria Clara Schneider. Muito obrigado a todos pela gentileza da participação aqui conosco no Conversas Cruzadas, que está no ar em nome de CENG, em defesa do profissional da engenharia sempre. Promoção de Aluguel Ibagi, as melhores oportunidades em aluguel de imóveis com valores especiais. E que eles, todo mundo tem um grande motivo para comprar no que eles. O programa de hoje está ao vivo para todo o Estado. São 10h04 agora, 20 graus é a temperatura. E você pode interagir conosco, ajudar-nos a produzir o programa e enviar perguntas e opiniões sobre esse assunto através do nosso e-mail, está aí o conversas.tvcom.com.br Tem o twitter, arroba conversas.tvcom e também o facebook, que é o facebook.com.com.br conversas.cruzadas. Tem ainda a possibilidade de você interagir conosco de uma forma mais direta, imediata e franca, que é o WhatsApp. O telefone é o 9181, aliás, 9188 4044. 9188 4044. Lembrando sempre que é Florianópolis, o código é 48. Você manda a sua pergunta ou opinião, se identifica, por favor, e a gente atrás aqui no ar. Bom, eu vou começar o programa abordando a reitora do IFSC, aqui na nossa região, que já esteve conosco por outras oportunidades, sempre que o assunto envolve qualificação profissional, educação e outras temáticas pertinentes. Obrigado, professora, pela gentileza de estar aqui conosco mais uma vez. Esse número que está em uma reportagem, em um artigo da Folha de São Paulo dessa semana, me surpreendeu muito quando eu o li, por isso nós estamos fazendo um programa, até pelo aspecto de que ele remonta a uma situação que já aconteceu no país há mais de 50 anos, ou seja, estamos regredindo na qualificação da mão de obra. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todo o pessoal que nos prestigia nesse debate, bem importante trazer esse tema. Na verdade, o que se coloca ali é um parâmetro, um parâmetro que faz algumas reflexões em relação aos índices, o produto interno bruto dividido pelo número de trabalhadores. E, como se diz, em matemática e estatística, os números são capazes de tudo. E é claro que é um índice que faz a gente refletir e outras questões que estão colocadas, inclusive na questão de desenvolvimento e da inovação do nosso país, mas nós que atuamos fortemente na parte de qualificação profissional, acreditamos que nós estamos avançando em relação ao processo de qualificação profissional, até, por exemplo, se a gente pegar o caso do IFSC, nós tínhamos há menos de 10 anos atrás, as três escolas hoje, três campos, hoje nós temos 22. Então, não é possível que a gente não esteja realmente fazendo uma grande diferença em relação à qualificação profissional. É claro que nós temos grandes desafios, né? Se nós pegarmos o PNE, o Plano Nacional de Educação, tem como projeção que a gente atinge as matrículas de curso técnico para 7 milhões e meio, né? Hoje nós estamos num patamar de um quinto, um quarto, enfim, dependendo dos cursos que a gente atue. Então, é um grande desafio trabalhar na qualificação do trabalhador, mas eu já acredito que a gente tem tido avanços significativos em relação a isso, né? A gente está focado mesmo na... não só as nossas instituições, mas outras instituições da esfera pública e da esfera privada e também o nosso próprio pessoal do Sistema S, Senai, Senac. A gente tem atuado de maneira muito intensa na qualificação do trabalhador. É claro que no ritmo de desenvolvimento do nosso país nós precisamos muito mais, né? Não temos dúvida disso, mas acreditamos que já temos uma condição bem melhor, né? E esse índice, é claro que é um índice... é um parâmetro que se pega dividindo, né? O número... o produto interno bruto pelo número de trabalhadores. Então, é claro, né? Nos Estados Unidos, um país que é desenvolvido, ele tem um produto interno bruto muito maior, né? Então, aí se teria que também discutir outros índices que também podem indicar alguma situação diferente dessa que foi colocada nessas pesquisas, né? É claro que temos aí a questão também da própria inovação, que é o desafio para o país, para que a gente possa estar atuando fortemente, aliada à inovação com a qualificação, né? Então, eu vejo que para que a gente dê um salto de qualidade no desenvolvimento científico-tecnológico, é necessário que a gente alie a qualificação, a inovação, né? E nas nossas instituições, eu ressalto que nós estamos atuando de maneira muito forte, muito intensa, e já vemos um reflexo muito grande. Por exemplo, se a gente pegar a questão do Instituto Federal, especificamente, e outras redes também que estão atuando, nós estamos fortemente no interior, a partir dessa grande expansão. Então, que era uma situação que nós não tínhamos há 10 anos atrás. Então, estamos atuando em áreas, inclusive, que nós não tínhamos uma atuação muito forte, até na própria área do desenvolvimento agrário, o desenvolvimento da área do setor de alimentos, que anteriormente o Instituto Federal não tinha essa atuação, porque nós tínhamos 3 campos no Estado, né? Então, tem uma diferença grande na qualificação. Como eu disse, é um desafio muito grande, porque sabemos que temos muito o que fazer ainda, né? Mas estamos trabalhando fortemente para que a gente consiga vencer, para que o país possa superar essa crise com essa qualificação aliada a esse contexto da inovação. É fundamental, né? Então, nós precisamos realmente estar atentos a isso. É claro que as instituições educacionais, elas têm um compromisso forte na qualificação, mas estão aliadas ao processo de desenvolvimento também da inovação. Então, nossa conjuntura, por exemplo, ela mudou bastante nos últimos 6 anos, exatamente porque nós não estamos focados só na qualificação das pessoas, mas também estamos comprometidos com a inovação e com o desenvolvimento. E aí, a gente precisa atuar também, até com uma mudança cultural em relação ao apoio à inovação, né? No nosso país, a gente não tem a inovação acontecendo nas empresas. A inovação, ela tem acontecido fortemente na academia e ela precisa acontecer. Para que a gente tenha um desenvolvimento tecnológico forte, ela precisa também acontecer na empresa. Então, ela precisa que as empresas invistam nos processos de inovação e não só invisto no processo de compra de tecnologia, né? E isso, claro, que demanda um investimento maior e, muitas vezes, no momento que o país está vivendo de crise, não se prioriza investir na inovação, né? Mas é necessário, porque senão nós vamos estar só adquirindo tecnologia e não construindo tecnologia, elaborando tecnologia, né? Então, é um desafio que a gente tem, eu acho que, para todos os setores, né? Não para o setor, somente para o setor educacional, mas para o próprio setor empresarial, industrial e todo o pessoal que atua na área de serviços também, de que a gente foque a nossa, foque a nossa atuação também no sentido desse desenvolvimento que é necessário, né? E aí, é uma questão também cultural do nosso país. Nós não temos essa cultura de investir na inovação, né? Quem investe na inovação hoje são mais o pessoal voltado para a área acadêmica. E aí, a gente tem que fazer esse debate mesmo para que a gente reverta isso. Temos pesquisas aí que colocam, né? Por exemplo, os processos, os pesquisadores em países desenvolvidos, eles estão fortemente colocados nas indústrias, nas empresas. E no Brasil, não. É o contrário, né? Então, precisamos reverter esse contexto também, né? E isso não é simples, né? Temos aí, acho que um momento muito importante na própria expansão das universidades, na formação de mestres, de doutores, mas que esses mestres e doutores também trabalhem numa conjuntura de desenvolvimento e de inovação, não só para o setor acadêmico, mas para o setor empresarial, industrial e tudo mais, né? Bom, tem algumas questões daí que a gente vai, daqui a pouco, aprofundar. Porque são itens importantes para a gente permear esse debate. Como a questão, por exemplo, que a gente trouxe esses dados, e eles são nacionais, e a professora nos traz um panorama um pouco mais otimista, satisfatório, aqui para Santa Catarina. A gente tem sempre que lembrar que, às vezes, a gente tem uma ilha de prosperidade no Brasil, que é em Santa Catarina, uma situação bastante diferenciada. Então, daqui a pouco, para os próximos blocos, eu vou propor que a gente aprofunde um pouco a questão da inovação, que é muito importante, e também tente compreender se esse fenômeno da mão de obra pouco qualificada, se esse fenômeno é uma característica de outros estados do Brasil e não de Santa Catarina também. O diretor de Educação Profissional do Senac está aqui conosco, Ivan Eco. Diretor, obrigado pela gentileza da participação aqui no Conversas Cruzadas. Eu queria, assim como eu fiz com a professora, perguntar para o senhor também o seu ponto de vista, a sua análise dessa informação, se ela chega a preocupar, e o quanto de verossimilhança a Santa Catarina ela tem em relação ao que foi divulgado nacionalmente. Boa noite. Boa noite. Primeiro, cumprimentar a todos os ouvintes, a mesa aqui, é um prazer estar aqui. E falar que, como a Maria Clara falou, a pesquisa ela focou um dos aspectos, né, que é o PIB em relação ao trabalho, né. No mínimo, a gente tem mais três aspectos, que é a infraestrutura, a tecnologia de processos, né, e a questão da qualidade das instituições, né, do negócio, a qualidade do negócio em relação às instituições. Então, esse é o índice, foi pego o produto interno bruto em relação ao trabalhador. É um dos indicadores que pode se fazer, mas ele é importante porque, na verdade, o ser humano é o que realmente comanda todos os outros processos, né. Então, o que eu penso é o seguinte, nós temos um problema estrutural na educação brasileira, que quando você fala nessa questão da educação do trabalhador em relação ao PIB, que é, primeiro, com a qualidade, né, a qualidade da educação, que pelos índices internacionais nós estamos evoluindo, mas a gente está muito aquém ainda, se eu não me engano, o 88º, né, da classificado. Mas eu vejo que tem outra questão. A educação, principalmente a profissional, ela está muito focada em algumas áreas. E aí, os investimentos que deveriam ser feitos seriam áreas mais específicas voltadas a processos das empresas, voltadas a tecnologias, né. Quando a gente fala em tecnologia, a gente fala, não é só tecnologia física, né, mas é tecnologia de processos, é tecnologia de simbólicas, que são outros tipos de tecnologias que tem que ter investimento. A gente, normalmente, fala em tecnologia, pensa que é no computador. Não é só nisso, em outras tecnologias que tem que ter esse investimento. E as áreas de formação que nós, normalmente, trabalhamos, são áreas de formações mais voltadas à gestão. Sim. E muito pouco aos processos tecnológicos, né. E é o que a gente precisa fazer. E, como foi comentado aqui, a questão, né, da inovação. Nós precisamos renovar muito em processos, né. Porque o processo, o retrabalho é um custo. Se você não tem pessoas especialistas em processos nas empresas, você não vai ter a produtividade necessária. Envolvido também com a tecnologia física. Então, a tecnologia de processo e a tecnologia física vai ajudar, realmente, a empresa a ter um desempenho maior e, consequentemente, ter um valor. Então, foi bem colocado aqui, também, que tem uma questão de valor, né. O PIB tem muito a ver com o valor do serviço e dos produtos. Talvez o americano tenha um valor muito. Não é só o americano, né. A gente sabe que os outros países desenvolvidos também têm isso. Sim. Eles têm um valor maior ao número de trabalhadores, talvez, igual. Então, essa relação teria que ser melhor analisada. Mas, a gente tem claro, como foi colocado aqui, desde 1950, a gente não evoluiu muito. E, se nós não evoluímos, alguma coisa não está andando certo, né. É. Então, isso é uma coisa séria que tem que ser analisada. Eu acho que a educação tem muito. Evoluiu muito, mas nós precisamos avançar. Muito bem colocado, pela primeira clara, nós avançamos no Estado. Eu acho que o Estado é um pouco diferente. Se fosse fazer uma média no Estado, a gente talvez estaria bem melhor. Mas, tem que pensar no país. E o país, ele tem que ser trabalhado como um todo. Então, eu sei que o empresário, na educação também a gente sabe que ele tem que investir um pouco mais em qualificar o seu trabalhador. E, já, hoje, quem investe muito é o próprio trabalhador, né. Mas, o empresário tem que investir no trabalhador. Por quê? Não, às vezes, no específico do que ele está ocupando, a ocupação dele. Mas, no que ele quer, no que ele se acha mais em condições. A gente nota muito que as empresas, às vezes, investem para definir aquela técnica ou aquele processo que ela gostaria de melhorar. Às vezes, aquele processo ajuda, mas o investimento maior em relação ao que o trabalhador gostaria que fosse investido, às vezes, não é só no processo. Ele gostaria de evoluir dentro da própria empresa. Então, isso é importante, eu acho que tem que avançar. Mas, de maneira geral, até depois eu gostaria de comentar um pouco mais, é sobre... Quando você tem um investimento das pessoas, na parte da educação básica, principalmente no desenvolvimento cognitivo das pessoas, quando eu falo em desenvolvimento cognitivo, é lógica, matemática, interpretação de textos, né. Você sabe que essa pessoa, provavelmente, vai ser um profissional melhor. Então, nosso problema estrutural não é só na educação profissional. Ela tem que ser pensada muito na educação básica. Que se você... é ali que a gente forma realmente a pessoa. Se você tem um bom investimento e as pessoas realmente conseguem desenvolver cognitivamente essas questões, consequentemente, quando ele chegar na educação profissional ou na empresa, ele vai conseguir se virar muito bem. Claro. É, vamos aprofundar essa questão também, porque é uma temática absolutamente interessante, pertinente. Falei essa semana aqui no programa. A gente cobra tanto, né, para que se desenvolva a educação, para que esses anos iniciais e até o ensino médio sejam valorizados. A gente está passando aí por um momento absolutamente delicado no Estado, que é a greve dos professores, né. Mais de 60 dias sem aula. É outra temática, é outra discussão. Não estou discutindo aqui motivações de greve, nem se o sindicato tem ou não razão, mas são fatos que, por vezes, não conseguem passar por uma análise um pouco mais aprofundada, com uma lupa como essa que a gente está colocando aqui agora. E as pessoas, às vezes, não compreendem que essas questões podem interferir lá na frente no desenvolvimento de um futuro profissional de qualidade. O cidadão fica dois meses sem ter aula e, quando vai retornar, já esqueceu aquilo tudo que aprendeu no primeiro e no segundo meses de aula do ano, porque a greve foi deflagrada logo no começo do ano, praticamente. Então, claro, é outra discussão, mas tem tudo a ver com o que a gente está falando por aqui. A mestre em Educação da UFSC está conosco, Silvaninha da Chefe. Obrigado pela gentileza, professora, da entrevista, da participação aqui. Como é que a senhora analisa essa questão também? Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Ivan. Boa noite, professora Maria Clara. Boa noite a todos que prestigiam. São inúmeros os temas que estão levantados. Agora, efetivamente, a questão passa, como foi bem colocado pelos senhores, pela questão da educação inicial, a educação básica. O que a gente percebe, e pelos dados, inclusive, que foram levantados, o brasileiro é menos produtivo do que muitos outros países. Então, é evidente que o investidor de fora vai investir em qualquer outro país com maior produtividade. foi colocado muito bem a questão do retrabalho, né? E o índice do trabalhador brasileiro com relação ao retrabalho é muito grande. Mas onde é que isso inicia? Isso inicia nos primeiros anos de educação. Aquela questão, varreu a casa. Não, varreu bem feito, faz de novo. Ensinar a fazer a primeira vez, bem feito. O que a gente percebe na educação brasileira, enquanto outros países, o estudo, a média de estudo é de 7 a 13 anos, no Brasil é de 7 anos, né? Enquanto a permanência na escola é de 4 anos e tal. Mas, além dessa questão que eu sempre digo, escola é para ensinar. A educação, ela tem que vir de casa. A família e os adultos responsáveis têm que estar colaborando neste movimento. E é o que a gente, muitas vezes, não percebe, né? No movimento da escola, da educação como um todo. A qualificação profissional, e foi bem colocado pelos senhores, se o nosso aluno, ele sabe efetivamente ler, interpretar e calcular, facilita em muito a qualificação profissional dele, né? E o que a gente percebe, inclusive, muitas vezes na academia, é que uma grande parte dos nossos alunos chegam, inclusive, sem saber interpretar textos. Os mais simples, né? Avanços significativos. Eu também sou uma otimista, né? Por natureza. E acredito, efetivamente, que o Brasil vem avançando em muito. Mas, como foi colocado pelo Ivan, acho que Santa Catarina, efetivamente, é uma ilha dentro do movimento maior. Porque o nosso país é muito grande, né? Uma outra coisa interessante que foi colocada é a questão da mudança cultural. Agora, uma mudança cultural, ela tem que ser rápida, né? Quer dizer, nós, lamentavelmente, no ano 2015, a gente está aqui discutindo a grande prosperidade do nosso país, que realmente é maravilhoso, nós estamos vendo que estamos voltando a 1950. Isso é altamente lamentável, né? Porque qualquer investidor estrangeiro não vai investir aqui sabendo que o que um americano faz, quatro brasileiros vão fazer, né? Então, assim, existem vários fatores para serem discutidos. Agora, eu entendo, assim, vendo o ser humano como um todo, a questão é básica. Ela inicia pelo processo escolar, pelo compromisso familiar, pela sociedade também, que às vezes é omissa em muitas situações, né? Mas que é possível reverter, é. Pois é. A gente, quando fala nesse processo de reversão, de melhoria, a gente depende, evidentemente, de vários agentes, vários atores, Estado, Estado aí como ente público, né? Não necessariamente o Estado de Santa Catarina. indústria, mas talvez uma mudança de comportamento também do próprio cidadão, do próprio trabalhador, e que às vezes eu não sei se isso existe, porque a gente já conversou até com a professora Maria Clara, por outras vezes, quantas oportunidades que são abertas gratuitamente de qualificação, o próprio IFES, que é campeão nisso, e por vezes a gente fala que, olha, está sobrando vaga, porque se abriu e não se preencheu, as pessoas não procuraram. Como é que se muda isso? Porque isso deve vir de casa também. Com certeza. Assim, aproveitando a fala, o que a gente percebe, inclusive, é essa questão. A questão do descartável não deu certo, né? É uma coisa que a gente tem que estar mudando. A questão do compromisso profissional, que eu sempre digo, onde você está? Você não está se sentindo bem? Antes de você sair do seu local de trabalho, procure um outro emprego, mas faça sempre o seu melhor, porque isso é uma referência. E é muito bom a gente poder sair de um local, e eu, inclusive, já saí de empresas que eu trabalhava, e depois de 10, 15 anos alguém chega, ah, que saudade, né? Então, este é o movimento de construção. Esse país é um país rico, a qualidade da educação pode começar, mas efetivamente o que você colocou foi muito bem colocado. É uma questão pessoal, que até o Ivan disse, evolução profissional e pessoal. Nós temos que estar investindo, claro, no profissional, mas nele enquanto pessoa. Essa questão do compromisso, dos limites, né? Da questão de respeito à autoridade, né? Educação básica, bom dia, boa tarde, como vai, né? De você chegar num local mais jovem, se levantar pra você poder sentar. Então, existem vários fatores de mudança cultural, que tem que ser rápida e tem que ser um compromisso. E começa assim, né? Nos anos... Eu tenho alunos que apanham de crianças de 3 anos, professores, né? E quando são chamados pais, ah, é imperativo. Não é, é falta de educação, né? Então, assim, esse compromisso, essa mudança, ela pode acontecer, mas ela realmente tem que ser um compromisso de uma grande... E nasceu muita gente comprometida. Ah, sim, claro. Bom, a gente vai fazer um primeiro intervalo pra voltar daqui a pouco com outras informações e a continuação desse debate, das mensagens que estão chegando por aqui também, pelo nosso WhatsApp, 9188 4044. São dois minutos e nós estaremos aqui de volta. Até já.